Chegou a hora de vocês conhecerem Moisés, o filho misterioso de José Rico. Moisés! Você é o Moisés, então? Sou. Filho de José Rico? Sim, sou eu mesmo. José Rico! Nossa, você é a cara do seu pai. Cara, focinho, tomada. Você acha, Geraldo? Parece? Nossa, cara. Que surpresa que é essa, gente é do céu. Você sabe que eu tinha um carinho pelo teu pai. Faz falta, o velho faz falta. Faz falta como músico, faz falta porque... Faz falta, faz falta. Teu pai faz uma falta danada. Deve fazer falta pra vocês, faz falta pro Brasil, faz falta pros sertanejos. O Zoom faz falta. Fica aí, tá? Tá. Zé Rico e ele. E eu fico muito feliz de estar sendo o contador de histórias que está contando uma menina que se tornou uma mulher que ninguém sabia que existia. Cristina, e que agora eu mostro pro Brasil o filho, que durante muito tempo foi nos shows, mas via o pai cantando, como um fã lá de baixo, nunca subiu com o filho. Todos iam no camarim, mas ele não ia porque não queria atormentar o pai. Nunca reivindicou nada, nunca buscou nada, está buscando agora o que há de direito dele e da Cristina, porque são filhos. Mas tem coisa que precisa de exame de DNA, e eu entendo. A justiça, o juiz vai pedir pra ele o exame, já tá sendo feito o exame, já foi feito o exame, aliás. Mas tem coisa que não precisa de exame, não. Vira. Moisés. Parece. É pra matar do coração isso aqui. É pra matar do coração. Muito mesmo. Lembra? Nossa. Quase em 38 anos, senhor. E dá uma envergadinha no zóio. Olha isso aqui. Olha aqui, olha aqui. Dá uma olhada. Aqui, olha lá. Se botar as correntes de ouro aqui... Só tá faltando isso. Eu vou te contar. Cristina, vem cá. Feliz em saber que vocês dois se dão bem. Cada um... É, então. Você sabia disso? Sabia. Ah, mais ou menos. Mais ou menos. Sabia. Eu não posso falar o que eu pensei agora. É, sabia. Depois eu te falo. Sabia. Mas eu tô feliz de mostrar vocês dois pro Brasil. Vocês não podiam mais ficar escondidos. É uma justiça. Uma justiça com teu pai, uma justiça com as mães e uma justiça com vocês. E uma justiça com a história verdadeira. Porque tudo que é verdadeiro pode ficar escondido 10, 15, 20, 30 anos. Tem uma hora que a verdade, ela brota. Sim. E essa história, como você disse, ninguém sabe. A gente ficou nesse anonimato nosso, em respeito ao nosso pai e respeito às nossas famílias. Nunca a gente abriu isso daí, porque a vida do meu pai já não era aberta. A vida pessoal dele era muito fechada. Ninguém sabia. Ele não gostava de falar com a gente. Sim, então... Uma vez eu fui buscar, um dia eu fui falar com ele lá no Castelar. Ele falou, ó, vem cá, você entra aqui. Ele participou do meu futebol limeiro. Dá uma olhada. Na Casa da Sopa, que eu tinha instituição, o Zé era tão bom. O teu pai era tão pai de vocês, era tão bom que eu tinha lá uma instituição que cuidava de moradores de rua e criança. Eu fiz um futebol solidário. Nesse futebol solidário foi o Roberto Carlos, o jogador. Foi uma série de artistas, mostra aí. E quem estava lá, gordo, com uma barriga, uma chutando. Olha essa imagem. Eu e o Zé Rico... Eu não jogo de futebol. O seu pai parecia um sapo, com aquela barriga, aquela perna fina. Olha só o Zé Rico lá em Limeira, no Pradão, no futebol solidário da Casa da Sopa. Mas ele foi lá porque ele queria dar o melhor dele. Ele queria deixar a marca dele para ajudar a solidariedade. Dá uma olhada, Mato Saudade. O que é? Ah, tá rico! Bonquinha. Bonquinha. Deu ovo, né? Deu ovo, dovo. Deixa eu ver, e essa aqui? Vou deixar eu em pé aqui, entrevistando o C3, olha. Vamos entrar. Já entramos, já vamos chegar para dentro. Não vai convidar para entrar. Não vai convidar para entrar. É aqui que você mora, então? É aqui que eu moro, eu escondo. Ah, é uma chacra, é uma chacrinha. Uma chacrinha. Uma chacrinha gostosa. É uma chacrinha. Posso entrar? Fique à vontade. Nossa, gente! Jabuticaba do pé. As acerolas, tá... Você sabe, Geraldo? É, gostou disso aqui, ó. É o melhor, é o melhor. Hã? É o melhor. Tem gente do cara que... Ah, nada. Hum, hum. Hein, Geraldo? Hum. O pai sempre gostou... É isso que é bom. Geraldo, o pai sempre gostou desse negócio de... Mato, bicho, fruta, né? Verdade. Eu estaria muito feliz se ele estivesse aqui. Música